O BHT é um importante antioxidante sintético usado na indústria alimentícia. Sobre o BHT, é correto afirmar que ele apresenta. Então, vamos ver. Bom, carbonos. Vamos colocar aqui os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários para ver. Bom, não vou botar tudo, vou ficar muito confuso. Vou fazer uma coisa melhor. Tem dois quaternários? Bom, esse aqui é quaternário. E esse aqui também é quaternário. E não tem mais nenhum quaternário. Esse é terciário, 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 primários e esse aqui é secundário. Esse aqui também. Então, está certo. Tem dois carbonos quaternários. A princípio tem, né? Beleza? É, eu marcaria. Vamos só ver o resto. A fórmula molecular dele é C14H21. Vamos ver? Os Cs são seis aqui, né? Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Já errou nos carbonos. Então, ele vai ser, na verdade, um C15H123456789. Aqui não tem hidrogênio. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, de dois, vinte e três, vinte e quatro. H, vinte e quatro. Ó, essa que é a forma do BHT. Então, a dois está erradinho. Dois substituintes N-butila. Na verdade, esses substituintes aqui, ó. Deixa eu botar. Circulado aqui. Ah, não deu muito certo, não. Aí, fazer assim. Esse cara aqui, na verdade, ele é o, tem quatro carbonos, é um butil, só que está ligado pelo carbono terciário. Esse radical, é chamado de radical terc-butil ou terc-butila. Tem dois terc-butil, na verdade, nesse composto, que é o BHT. Beleza? Então, não é N-butila, não. É terc-butila. Vou cortar aqui. Três carbonos com hibridação SP2. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos os carbonos do ciclo do anel aromático são SP2. Então, eu tenho, seis carbonos SP2 do anel aromático. Beleza? E, para terminar aqui a brincadeira, cinco carbonos terciários eu não vou ter, não. Eu vou ter, na verdade, um carbono terciário aqui, um carbono terciário aqui e um carbono terciário aqui. Eu vou ter três carbonos terciários, tá? Então, por isso que eu confirmo que eu pensei, inicialmente, que a resposta é a letra A de amor. Esse número oito aí, bonitinho. Beleza? Beleza? Obrigado.